Olá pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês o sérum de retinol da Principia. Usei ele durante uma semana, pouquinho tempo, né gente? Mas eu vou contar aí o que eu achei, se mudou alguma coisa, se foi bom, se não foi, enfim. E vamos falar um pouquinho desse produto, começar falando dele, né gente? É um sérum de retinol, olha, ele vem na porcentagem de 0,3% de retinol e 0,5% de vitamina E. Muito legal também, né? A vitamina E tem vários benefícios pra pele. E ele é da Principia, né gente? Retinol da Principia. Quanto que ele custou? R$ 54,00, olha, vem nessa caixinha aqui. E a Principia, gente, pelo que eu andei pesquisando, ela tem uma pegada assim, bem legal, que eu gostei muito, bastante, assim, de trazer um produto de boa qualidade, com preço mais acessível, num frasquinho assim, mais simples, sabe? Então você não paga a embalagem, né? Aquela embalagem cara daqueles produtos de marcas assim, mais... que já são mais caras, né? Que vem aquela embalagem bonita, a gente acaba pagando a embalagem também. Pra vocês terem uma ideia, esse sérum aqui, de uma marca assim... A Principia também é famosa, ela se tornou bastante famosa, né? Pra mim tá falando de uma marca famosa, porque a Principia também é. Assim, essas marcas mais convencionais que estão no mercado, então, custa em média aí R$ 200,00, passa de R$ 200,00, um sérum de retinol. É, pelo que eu andei pesquisando. Então, sai bem, mas em conta, né? Em um produto que tem uma qualidade muito boa. Eu já vou aí falando que eu adorei, gente, gostei muito. É, uma semana que eu usei, pode ser usado aqui nas pálpebras, pálpebras, na olheira, um pouquinho aqui, olhando. Toma cuidado pra não entrar no olho, né, gente? É, como que usa ele? Todos os sérum, principalmente de todos os retinol, a gente deve usar à noite. Eu também, gente, vocês lembram que um tempinho atrás, eu tava usando esse aqui, que também é um derivado da vitamina A, assim como o retinol. Só que esse daqui é bem mais forte, porque esse daqui é o ácido retinóico. Ó, ácido retinol, ou retinóico, não lembro como é que fala. Mas ele é a tretotineína, é a mesma coisa, 0,25%. Esse aqui, gente, ele é 20%, ele é 20 vezes mais potente, mais forte do que esse aqui. Porque tem uma escala, só pra gente entender um pouquinho, explicar. O ácido retinóico é o mais forte, mais potente que tem. Quanto mais forte, mais efeito colateral vai ter na pele e mais benefícios você vai ter também, porque ele vai atingir camadas mais profundas, vai estimular a produção de colágeno, vai ficar mais fácil pra remover ali as ruguinhas, sinais de expressão, cicatrizes, trará, clarear a pele. Enfim, quanto mais agressivo, mais o benefício. Mas também aí tem aquela coisa da descamação, vermelhidão, coçar, que já é esperado de usar esse produto aqui, o Vitacid, o Vitanol. Eu só usei, assim, o Vitacid mesmo. Mas como agora tá no verão e eu tô tomando um solzinho, mesmo usando o filtro solar, eu não quis continuar usando ele, porque deixa a pele muito fotossensível e pode queimar, né, o sol. Às vezes um descuido. Então, eu resolvi testar pela primeira vez o serum de retinol. Eu já tava sempre querendo comprar um serum, o retinol, já faz tempo. Tipo, mas só que o precinho era bem mais caro do que o Vitacid, eu não comprava. E eu, procurando lá na farmácia, né, fui comprar o filtro solar, que eu não tava usando nada, nem Vitacid, mais nada. Só filtro solar mesmo. Então, eu vi lá na prateleira os produtos do princípio, porque a gente sempre acha, mas é pela internet, né, pelo site. E eu falei, ah, vou testar, gente. E eu gostei do preço também, né, e tem uns outros lá que eu já... Eu falei, eu vou testar também, vou ver se cada mês eu compro um. Eu quero usar o retinol de... De que, gente? Niacinamida, dizem que é muito bom. Tem um outro lá que eu vi, foi de que? Ah, tem a vitamina C. Tem vários produtinhos lá, eu fiquei louco. Agora, vamos falar da ação dele. Eu expliquei que tem uma hierarquia, né? O mais potente é o... Então, pra gente entender o ácido retinóico, que é a tritotimeína. Abaixo dele vem o retinol. É retinol mesmo, gente? Porque às vezes eu confundo o nome. É retinol. E esse vem com vitamina E também. Abaixo dele vem o retinol, que é 20 vezes mais fraquinho, mas ele também dá... Ele também pega esse efeito do vitacídio, embora seja mais ameno. Eu vi algumas pessoas relatando que sentiu a pele pinicar um pouquinho, que sentiu um pouquinho de vermelhidão, alguns efeitos colaterais igual o da tretinoína. Tretinoína é assim que fala. Porém, eu já tava acostumada com o vitacídio, que é bem mais forte. Então, eu não senti nenhum efeito colateral. Senti os benefícios. A pele ficou assim, bem mais... Com luminosidade. E olha que foi só uma semana. Tá mais uniforme, eu tô sentindo. Por incrível que pareça, gente, não é assim. Deu aquele milagre de esticar, de fazer um procedimento. Que isso é... Um cosmético não vai conseguir fazer, né? Mas eu senti a minha pele assim, mais firminha. A minha pele tava muito flácida, né? Tava derretendo muito. Falo derreteram, né? Aqueles aspectos. Então, eu senti que deu uma melhorada até nisso. Ela tá mais... Sim, a consistência dela mais firme. O pescoço tá bem legal. Deu essa uniformizada na coloração e deu uma luminosidade. Fora, gente, a maciez que ficou a pele. Assim, tá um aspecto aveludado. Você passa a mão assim. Uma coisa bem gostosa. É... Outra coisa importante, eu vou falando aqui. E eu não anoto até gaguejo. E eu tinha lembrado de uma coisinha que eu tinha que falar desse produto. Ah, sim, lembrei, gente. Lembrei. Uma coisa importante pra falar. Como eu tava falando dos produtinhos, é... Assim... Das substâncias dele, né? Eu tô pegando até outro frasco errado. Tá aqui. Esse aqui, gente, pra vocês terem uma ideia, ele é um medicamento vitacídio. Embora eu comprei sem a receita, né? Porque esse daqui eu ainda consigo comprar sem a receita. Mas ele vem, olha. A caixinha dele, olha, vermelha. Aqui é pra comprar só com receita médica. Porque ele não é considerado um cosmético. Por ele ser muito forte, aquela ação que eu falei, né? Então, tem que ser com acompanhamento médico. Porque mulheres grávidas ele não pode usar. Tem... Quem tem rosáceas... É... Não é um cosmético. Já o retinol, não. O retinol, ele é um cosmético. Não precisa de receita médica. Embora você tem que ter o cuidado de usar ele só à noite. Como eu falei, todos os retinol são... Tem que ser usados só à noite. Porque se usar de dia, muita gente pensa assim, que vai até queimar a pele se passar de dia. Não, é porque ele é fotossensível que acontece que a luz do sol, ele vem até, olha, numa embalagemzinha assim. Bem assim, ó. O vidrinho escuro. Pra luz não penetrar. Porque a luz, ela destrói a ação dele, né? Você não vai ter o efeito dele. Os retinóis perdem a ação com a... É igual a vitamina C, né? E esse outro vem até... Cadê ele? Como eu tinha mostrado... Ah, tá aqui. Só tem um pouquinho. Ele vem até na... Assim, ó, branquinho, pra proteger, né? Não pode ser transparente. Senão a luz bate ali e perde a eficácia. Era isso que era importante pra dizer. Sobre o médico... Um é medicamento e o outro é cosmético. Embora ele também tenha essa ação. Mas que ação mesmo, Dimi? A ação, gente, é assim. Ele produz... Produz... Como é que eu vou dizer? Não encontro a palavra certa. Ele... Ele produz, né? O colágeno na pele. Estimula. Essa é a palavra certa. Ele estimula a produção de colágeno. Porque ele faz uma renovação da pele, né? O retinol. Ele vai ali renovando de uma maneira mais sutil, né? E a pele, ela é estimulada a renovar mais rapidamente, né? Porque a gente vai envelhecendo, a pele vai ficando opaca, né? Não vai ter naquele estímulo. Por isso que a gente tem que estimular a renovar mais. A pele de uma pessoa mais jovem, ela se renova, se multiplica ali rapidinho, né? Por isso que tá um vício. Aí que tá uma coisa. Ele é considerado um dos produtos que melhor eficácia tem pra combater os efeitos anti-idade. As rugas, a flacidez, né? Então, assim, em termos de cosmético, é o melhor que tem é o retinol. Não tem coisa melhor. Devolve o vício, a luminosidade pra pele. Claro, né, gente? Que eu vou usar um mês, eu vou ver minha marca de expressão que eu tenho aqui, olha. Tá vendo assim, essa cara desangado? Isso daqui não vai sair com um mês. Eu vou notar a longo prazo, né? Que aí, o passar dos anos, eu vou notando uma melhora. Eu vou falar, nossa, um tempo atrás da minha pele, eu sinto que ela tá mais, que tá melhor, né? Não é uma coisa do dia pra noite. Até porque, parece que as células da gente, as células, né, do corpo, da pele, elas... Eu acho que é da pele. Ela demora 27 dias pra ela fazer uma renovação. Ou seja, pra mim trocar essa pele, né? Então, ela ainda tá no processo ali de renovação. Ainda não deu pra mim sentir todos os benefícios. Embora a textura, como eu falei, essa luminosidade... Gostei muito. Então, está aprovado por mim. Brincadeira, gente. Eu só tô assim... Não é que eu tô aprovando nada. Quem sou eu? Eu só tô assim. Eu quis gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês. Que tem produtos, assim, legais que a gente pode estar cuidando, né? É muito legal a gente cuidar, né? A autoestima. Isso faz a gente se sentir muito bem. E eu não usava... A única coisa que eu usava, assim, um produto, assim, pra melhorar a pele, né? Era o Vitacid, que eu usava mais no inverno, né? No verão, usava só o filtro solar mesmo. Nem hidratante eu costumo passar na pele. Mas eu vou ver se agora, gente, esse carro de som na rua agora, eu vou ver se eu passo a comprar uns produtos, assim, investir mais nesse autocuidado com a pele, porque a idade chegou, né? E eu já vejo os efeitos, olha, das rugas, né? E o sérum, ele é usado pra isso, pra combater esses sinais de envelhecimento, pra melhora toda da pele, né? Eu acho que eu vou ficar falando muito aqui, já tá na hora de encerrar, senão eu fico falando a mesma coisa, né? Eu não faço um roteiro, aí eu fico meio que perdido. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse produtinho aqui. Quem quiser usar aí, que tá com a pelezinha aí meio ruim, igual a minha, assim, quer dar uma melhorada, vale a pena. Pessoal que gosta de vídeo de cabelo, gente, continua aí, olha, a mesma coisa. É, vou ver se eu faço um videozinho aí, decorrer dos dias aí, falando do cabelo também, né? Se melhorou, se não melhorou. O pessoal gosta muito. Um abração e até a próxima, pessoal.